Então gente, primeiramente aquele abraço especial para vocês que acompanham o canal Bora Brasil, um abraço especial para todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, te convido a se inscrever no canal, clica no joinha aí para estar fortalecendo, se gostar desse vídeo no final, compartilha para os amigos, tá bom? Gente, deixa eu falar com vocês aqui, hoje eu estou aqui para falar a respeito da Pit Buquira e também da Hanna, as duas aí brigaram e tudo, e o proprietário separou na hora, graças a Deus que separou, senão um monte ia matar da outra. E a Hanna veio aqui para casa, para a gente doar, só que eu conversei com ele, para a gente fazer um manejo com ela, a gente ver direitinho se a gente conseguia deixar ela mais calma com outros cães, porque ela não aceitava outros cães. E nesse procedimento, algumas pessoas até me xingaram, outros questionaram várias coisas, tem gente falando que eu sou louco, para estar colocando a cachorra perto de outros cães e tudo. Gente, é complicado, apareceu até gente mesmo, falando lá no WhatsApp, lá no grupo, que eu treino os cachorros aqui, a parrinha, esse tipo de coisa. Aí eu fico pensando, meu pai do céu, quanta baboseira, né? E o mais impressionante, tem uns que nem acompanham o canal, nem conhecem o canal, apoiam. Então, é muita loucura, viu? A gente coloca o cachorro para correr na esteira aqui, é para desestressar, para poder fazer atividade física, não é treinar cachorro para brigar. Quando a gente coloca um cachorro na esteira, que ele já quer brigar, que ele já quer pegar outro cão, ele já tem isso com ele, não é a gente que está incentivando. Então, a gente usa a própria agressividade que o cão tem, para ele praticar atividade física, para ele ficar cansado. E quando ele estiver cansado, que ele está bem mais relaxado, aí sim, faz aproximação de outros cães. Por quê? Esse cão já veio em alta, é um cão delicado, você não pode pegar um cão em alta, que está muito agitado, muito agitado, querendo pegar e vai fazer aproximação de outro. Ele vai pular no outro, entendeu? Então, a gente tem que ir na manha, tem que ir com calma, tem que fazer o processo, mesmo que na hora, para algumas pessoas que veem aquilo e na cabeça já imaginam outras coisas, já saem comentando, não é isso. É tanto que a gente fez o processo com a Hannah. Antes, a gente fez também com a Ilana, vocês viram como que ela ficou? Ela ficou bem mais tranquila. É tanto que o foco dela de briga mudou tanto para o mordedor, que ela ficou fissurada no mordedor, era só ver o mordedor que ela queria pegar. Então, é interessante colocar um foco para o animal. Quando a gente faz isso, quando a gente coloca o cachorro para morder o mordedor, aí aparece muita gente da mente fechada, falando que a gente está incentivando o cachorro agressivo a ficar mais agressivo, porque a gente está colocando ele para morder pneu e morder mordedor. Aí você para e analisa as coisas, gente. Tem que ser muito calmo para falar desses assuntos, porque basta assistir os vídeos e vai ver os resultados. É só assistir os vídeos. Só isso. Tem alguma dúvida a respeito disso? É só assistir os vídeos. Beleza? E analisa uma coisa. Barão, ele morde pneu. Ele morde mordedor. Ele pega bolinha. Não é? Então, por que que na hora que eu solto a índio, que eu solto a larica, que eu solto o filhote, que eu solto o miúcha, perto dele, por que que ele não vai lá atacar as cachorras? E as pessoas de fora que entram aqui, muitas vezes com ele solto, ele não ataca as pessoas, porque eu estou junto. Então, tipo assim, isso aí é a cabeça. Gente, é só analisar. Quando você vê um cachorro ali que está agressivo, que está querendo morder e você dá algo realmente para ele morder, ele vai morder aquilo e ele vai canalizar. Ele vai focar naquilo. Quando o cachorro realmente quer brigar a todo custo mesmo, até para você canalizar, é difícil. Você pode passar o mordedor na cara do cachorro, jogar para lá e para cá, jogar pneu, jogar carne, jogar o que você quiser. O cachorro nem olha para aquilo. Ele não tira o foco daquilo. Entendeu? Então, quando a gente consegue mudar o foco do animal para um objeto, a gente tem que agradecer a Deus, a gente tem que ficar muito feliz. Mesmo que a gente, às vezes, recebe algumas críticas a respeito disso. Mas só quem cria pitbull, só quem cria cães que tem sangue de pitbull ou qualquer outra raça que depende bastante do foco, porque o foco é muito importante, vai entender isso. Quando você, por exemplo, está com um cão aqui e o outro está ali e você está aqui em brincar com os cachorros e um não para de olhar para o outro querendo brigar, cara, você pode chegar ali e jogar qualquer coisa perto que ele não morde. Ele não morde. Então, tipo assim, demora um pouco para ele morder aquilo que está passando perto dele. Aquilo que está encostando nele demora para ele pegar. Então, a partir do momento que ele pegou, você balança, ele é um mordedor e ele vai soltar. Ele não vai ficar segurando assim. Então, ele vai soltar e vai querer morder de novo. Então, chega um ponto que o cachorro desvia toda a atenção daquele cão para o objeto. Então, o cachorro está aqui e ele nem olha mais para o cachorro, ele olha para o objeto. Aí você pode colocar o objeto em outros pontos que ele não vai voltar aqui no cão. Pode acontecer? Sim, pode, porque é um processo demorado. Tem que fazer o trabalho em si. Então, não é da noite para o dia. A questão mesmo da pitbullkira e a rana. Elas não podiam ver uma outra que já queria brigar. O pessoal que acompanha viu lá na praça como que estava. A gente chegou na praça, a outra cachorra já viu de longe, já ficou louca querendo morder. Então, a gente foi na quadra, um espaço maior e elas latindo, querendo pegar uma outra. Só que a rana já estava bem mais baixa, já estava mais tranquila. De vez em quando ela queria pegar também, mas já estava fazendo efeito. Isso é com o tempo, igual eu estava falando. Então, eu percebi que o quê? A rana, por incrível que pareça, a rana, segundo informações pelo proprietário, ela é a cachorra encrenqueira. Era ela que latia. Era ela que pulava em cima da outra. E a outra, como vocês viram aqui no vídeo, é o que vocês não viram a outra antes. A outra é pior do que a rana. Não, como é que é? Não. A rana era pior do que a outra. A rana é a preta e a cachorra Kira é amarelada, marronzada, branca, um negócio assim. Então, tipo assim, vocês viram a cachorra Kira valente, latindo, a rana? Mas, na verdade, a rana era pior do que ela. Foi a rana que caçou confusão com ela. Só para você ter uma noção. Então, tipo assim, é uma situação que às vezes a pessoa olha a cachorra Kira e acha que ela que é a encrenqueira. Ela está latindo agora porque a cachorra machucou ela. Outra coisa também, a gente colocou a cachorra para testar, para ver se ela ia dar uns passos na esteira. Aí teve gente que até me criticou, falando que eu estava colocando a cachorra na esteira, que eu não podia colocar a cachorra na esteira. A cachorra mal, mal andou na esteira. A gente só testou para ver se a cachorra ia andar na esteira. Só testamos. E outra coisa, a cachorra anda na rua, passeia na rua com a cachorra. Na rua tem pedra, tem lugar que é mais baixo, é mais alto. A cachorra arrasta na guia. Ou seja, na rua ela força muito mais a pata do que em uma esteira lisinha. Ela fez só assim, a esteira já desliza. Ou seja, pelo amor de Deus, a gente não tem mais paciência, mais calma nisso daí, que é um processo que a gente faz. E outra coisa muito importante também, a pata dela já está sendo cuidada. Como vocês viram, não tem nada machucado ali. Não está machucado. Só que a questão é o seguinte, tem ali o sinal e tudo, mas a questão é que eu acho que aquilo na pata dela é psicológico. Porque tem cachorro que às vezes machuca a pata, mesmo depois que sarou, quando o cachorro vai botar a pata no chão, ele lembra que dói. Então ele não põe a pata. Ele firma um pouquinho e já tira. Psicológico. Mas mesmo assim, estão cuidando da patinha dela. Já levou no veterinário, já cuidou e tudo. Então ela está na recuperação ainda. Então vamos ter um pouquinho mais de paciência. Outra coisa também que a gente mostrou no outro vídeo, que eu falei no início, que eu ia dar água à cachorra. Aí apareceu até gente que se esqueceu de dar água à cachorra. Gente, eu não esqueci de dar água à cachorra. Eu fui lá e dei água à cachorra, mas não é toda hora que ele está ali filmando tudo, todos os passos, tudo, tudo, tudo não. Entendeu? Porque o foco ali é as cachorras, é aproximar os cães e tal e fazer um trabalho em cima. O foco principal é esse. Tranquilo? Então eu fui lá e dei água para ela. Ela bebeu só um pouquinho e não quis mais. Por que ela não quis mais? A cachorra nem veio andando. Ela veio no carro. Eles saem com a cachorra lá, passeiam e tudo, mas ela vem para cá, ela vem no carro. Então ela nem estava com sede, pois não veio nem andando. Entendeu? Mas mesmo assim, eu ofereci a cachorra um pouquinho de água. Tá certo? Resumir para vocês aí sobre essas questões que me questionaram a respeito do outro vídeo. E outra situação também, o seguinte, fiquei muito feliz. Vocês vão ver hoje a reação do proprietário e também a companheira do proprietário. Não sei se vocês estão casados, não sei se está noivo, mas acho que é se casar. Se não casou, Tintin dá um jeito e casa logo. Não sei se casou, mas dá um jeito e casa logo. Você já está há muito tempo junto. Então é o seguinte, para de enrolar. Agora você já desenrolou, me desculpa. Então é o seguinte, gente. A gente colocou a Ingrid para poder estar andando com uma cachorra e o Tintin andando com a outra. Olha só como são as situações. Logo no início, uma cachorra não podia ver a outra. Então, quando as pessoas às vezes criticam a forma de fazer o manejo, porque é muito diferente entre um cão e outro, independente da raça. Você analisa um pouco. O animal não precisa ser especialista, porque hoje em dia é tudo que a gente fala. A pessoa fala que a gente tem que ser especialista, tem que ser adestrador, tem que entender de comportamento, tem que ser o que não sei o que. Você só pode ajudar um cão se você ser profissional. Aí eu pergunto, será que todo mundo que adquire um cão vai criar e é profissional? Então, por que as pessoas que sabem fazer esse manejo corretamente, correto, por que não ensinam os outros a fazer? Eu aqui estou ensinando o que eu sei fazer. Eu mostro o procedimento que deu certo e o que não deu certo. E eu mostro o resultado. Eu estou aqui e mostram. Inclusive, nesse vídeo agora, vocês vão ver a Ingrid e também o Cícero andando com as cachorras na rua. Mas antes disso, eu também andei um pouquinho para me estar analisando as cachorras. E eu fui observando como elas estavam, como eu estava arrastando. Ensinei eles uma forma para poder estar colocando as cachorras para elas ficarem mais próximas deles, uma de um lado e do outro. E também porque essas cachorras já têm um problema muito sério, que é o problema de ciúme. Elas sentem muito ciúme. Então, vocês vão ver um pouquinho a questão disso. Tá bom? As cachorras andando com eles. E vocês vão ver a reação. As reações que as duas tiveram com eles na rua. Tá bom? Confere aí. Tchau. 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 Olha só que coisa maravilhosa, né gente? Bem legal, bem bacana. E eu gostei bastante. Graças a Deus, eles também gostaram do resultado. Dificilmente essas cachorras iriam andar dessa forma na rua. E olha que Kira veio para cá, foi sete horas da manhã. Ficou aqui em casa o dia inteiro. Imagina o barulho que foi durante o dia inteiro. Só que aí, o que acontece? Eu aproveitei que a rana estava mais de boa, certo? Botei as duas para cansar, mesmo que eu cansei bastante. Também vou falar que vocês no final do vídeo eu estava exausto, né? Eu não sou de dormir cedo e ontem eu fui dormir cedo. Então, tipo assim, são coisas que a gente tem que tirar um tempo sim para poder fazer. Só que eu aproveitei porque as cachorras já se conheciam, né? Elas já conviveram juntas. Então, foi mais tranquilo para poder fazer isso. É tanto que, como vocês viram no outro vídeo, eu até caminhei no quintal com elas. Eu sozinho com as duas e tudo. E teve alguns momentos lá que a cachorra Kira pulou na rana. E rana não pulou na Kira. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, isso aí é muito importante. Se você tem um cão que não dá certo com o outro. Ou que brigou com o outro. Arruma um amigo para poder sair para passear. Coloca a focinheira nos dois. Deixa um cheirar o outro, certo? E sempre, gente, falar com vocês é uma coisa muito importante. Se você sair na rua e o cachorro está olhando para o outro. E está querendo rosnar, você coloca a mão por dentro da coleira e gira sentido contrário. Se o cachorro está aqui e o seu está aqui latindo, você segura na coleira e vira para cá. A coleira, ela vai fazer isso aqui, ó. No pescoço do cachorro, certo? Assim, né? Na verdade, é para cima. Vai pegar em cima da coleira e gira. Você girando, você vai estar colocando a cabeça do cachorro para ir para o outro lado. Então, toda hora que eu virar a cabeça e ficar de boa, você deixa. Se virar a cabeça e começar a rosnar e latir, você vira de novo para o outro lado e leva para lá. Assim, eu fiz com a cachorra Kira aqui durante várias vezes. E a rana até que foi bem tranquila. Não tive problemas assim com ela, não. Logo quando a rana chegou aqui em casa, ela não podia ver outro cão que ela enlouquecia. Ela chegava a dar salto querendo o pegar. Se vocês dão uma olhada nos primeiros vídeos dela, vocês vão ver. Barão mesmo, coitado, levou até um susto. Beirou a grade, né? A cachorra está na grade, ela deu um latir tão grande. Barão, barão, levou até um susto. E aí, eles começaram a latir o outro ali, querendo pegar o outro, né? Então, tipo assim, gente. É uma questão que esses cães não conhecem o outro, né? Então, pode ter sim essa reação. Mas a partir do momento que vai socializando, os cães vão mudando bastante, tá bom? Gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu procurei explicar bastante coisas aqui. Eu sei que não expliquei tudo o que eu tinha para falar, mas eu vou estar falando também em outros vídeos. Inclusive mesmo, vou estar falando com vocês a respeito de uma carta muito legal que chegou aqui para a gente. Muito obrigado a vocês que mandam coisas aqui para a gente. Inclusive, cartinha também, né? E também vou estar mostrando outra coisa bem bacana a respeito sobre um cachorrinho. Vamos ver se vai dar certo no próximo vídeo. Tá certo? Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Não se esqueça de meter um like. Gostou desse vídeo? Compartilha. Pois esse daí é um pouco do resultado do manejo que a gente fez aqui com a Hanna. Todos aqueles que me criticaram, me julgaram e desacreditaram, aí está um pouco do resultado. Espero que vocês tenham gostado. E agora também um pouquinho vocês vão ver até mesmo a Hanna bem de boa ali. Até mesmo com a Miuxa. Vocês viram também em outros vídeos aí a Hanna de boa também com a mocinha. E assim a gente pode ir fazendo com os outros cães bem devagarzinho. Mas o importante mesmo não é socializar com os meus cães. E sim com a outra cachorra que vai conviver lá na casa do dono. Deus ajuda que realmente sim ele fique com ela. Porque ainda não está certo, exatamente certo. Porque tem aquela questão de segurança. Ele está vendo lá certinho a questão primeiro de segurança. Para depois estar realmente resolvendo totalmente a respeito disso. Mas eu vou falar com vocês o seguinte. Já está 99% aí garantido que a Hanna vai voltar sim para o seu tutor. E outra questão gente que é o seguinte. Esse trabalho não é um trabalho fácil de fazer. É um trabalho que exige equilíbrio da gente. Equilíbrio mental. Um pouco de força física também. Que às vezes precisa segurar o cachorro mesmo. Eu sou magro assim. Sou esse grilinho assim. Só que na hora de segurar os bichos ali a gente dá conta. E tanto ficar segurando o barão aí. Fazendo exercício. Pulando o murinho. Segurando as cachorras também. Segura e pula o mordedor. A gente automaticamente faz exercício também. Então a partir do momento em que você brinca bastante com o seu cão. Então você também está se exercitando. Tá certo? Mas então gente é isso daí. Se gostou desse vídeo. Gostou dos resultados. Não se esqueça de compartilhar. Por favor. Indica aí para os seus amigos. Em breve a gente vai trazer mais conteúdos do tipo. E também outros diferentes que a gente está vendo aí. Tá bom? O negócio é tempo. Porque que para mim. É a moça que trabalhava aqui em casa. Não está trabalhando aqui em casa mais. Porque ela estava vindo de manhã. E eu pedi ela para não vir mais. Porque eu tinha que dormir mais. Entendeu? Então eu meio que surtei. Por causa disso. Pedi ela para não vir mais. Ai meu Deus do céu. Fez tanta falta. Volta Joélia. Joélia me ajudava muito aqui. Agora eu tenho que lavar prato. Tenho que fazer comida. Tenho que limpar a casa. Tenho que limpar a canil. Tenho que dar banho nos cachorros. Tenho que cuidar dos cachorros. Tenho que ir rapacear. Tenho que cansar os bichos. Eu também canso. Tenho que ir para casa. Tenho que resolver coisa na rua. Meu Pai do Céu. Ainda tenho esse terreno todo. Que tenho que limpar. Para não deixar fezes. Nem nada do tipo. E ainda tenho o pelão de ziar. Que tenho que ficar escovando. Ainda tenho esses cachorros. Que tenho que ficar socializando. E ainda tenho que gravar para vocês. Editar. Ainda soltar. Ainda vim aqui. Ainda responder vários comentários. Também no Instagram. E pau caindo na folha. Mas é isso aí gente. Minha vida não é fácil. A de vocês também com certeza não é. E a gente tem sempre que manter essa rotina. De sempre ter foco nas coisas. E no objetivo. De nunca deixar nada abater a gente. E a pressão do dia a dia da vida da gente. Não deixar a gente lá embaixo. A gente tem que ficar sempre estabilizado. Equilibrado. E ficar sempre ali por cima dos problemas. Problemas todo mundo tem. Mas a gente tem que ter equilíbrio para lidar com eles. Tá bom? Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Será que é? Que bicho é esse? Tchau.